Vocês vão precisar de 2 colheres de sopa de fermento seco para pão, 5 colheres de sopa de açúcar, 2 colheres de sopa de manteiga ou margarina, 3 colheres de sopa de azeite de oliva, 3 ovos, 1 copo de leite e farinha para dar ponto. Então primeiro a gente vai colocar o fermento seco para pão com um pouco do leite morno e mais ou menos umas 2 colheres de açúcar. 1 colher de sopa de açúcar. Mistura e agora você vai deixar dissolver o fermento por alguns minutinhos. Agora o fermento já derreteu, a gente pode acrescentar o restante do leite morno. O açúcar que sobrou. As 3 colheres de sopa de óleo de azeite de oliva. A manteiga ou margarina. Os 3 ovos. Mistura um pouquinho. E vai acrescentando a farinha aos poucos. Um bom para você. 1 colher de sopa de limperes. 1 colher de sopa. 1 colher de sopa. 1 colher de sopa de sopa de... Então, vamos lá. Mais um pouco de farinha Agora já dá pra gente Sovar ela com A mão A mão Pega a parte da frente E joga ela pra trás Sempre fazendo assim E ela não pode ficar nem muito dura Nem muito mole Vai ficar mais ou menos assim Mais grudentinha Mas não muito mole Aí você deixa descansar por uns 30 minutos Então a massa já cresceu Dobrou de volume E daí eu vou separar Essa massa em 3 Aí eu vou fazer um rolinho com a massa E coloca na flor Faz a mesma coisa com os 3 pedacinhos E agora a gente começa a fazer a trança E aí Aperta a pontinha Pra ficar igual do outro lado E eu vou colocar um pouquinho de cranberry Você pode colocar mirtilo Eu já fiz com mirtilo Uva passa Castanhas Coco O que você quiser Agora é só deixar crescer de novo Mais 30 minutos Ou até dobrar de tamanho E já pode assar Em forno pré-aquecido A 180 graus Até ela ficar douradinha Mas ela assa bem rápido Então cuidado O que você quiser Então, vamos lá.